Oi, preciosa! Tudo bem? Seja muito bem-vinda a mais um vídeo. Preciosa, eu quero falar com você coisas muito importantes, que eu estou assim, precisando desabafar, entendeu? E não precisa parar o seu serviço de dona de casa, pode só me escutar. Não vou mostrar muito, nada demais, só agora no começo eu vou mostrar um negócio pra você. Então se inscreve, deixa o like, deixa o coraçãozinho aí nos comentários que eu amo você, pra eu saber que você tá aqui junto comigo, como sempre, muito obrigada, eu sei que eu posso contar com você. Então bora raipar esse vídeo também. E eu tô colocando aqui minha lente, porque eu enxergo bem melhor, e daqui a pouco eu quero fazer um pouco de exercício. E o último vídeo que eu postei, último não, um vídeo que eu postei, que eu falei dessa lente de contato que eu uso, eu acho que eu apaguei ele do canal, porque foi um vídeo que eu mostrei, como eu posso dizer, um vídeo que eu mostrei minhas estrelas e falei sobre isso, e acabou que eu recebi críticas, entendeu? Sobre o meu corpo, sobre a minha aparência. Sim, preciosa. Acontece até com pessoas perfeitas, entendeu? É isso que eu quero dizer. Eu apaguei, sabe? Mas sabe por quê? Eu não apaguei por causa da crítica da pessoa em si. Eu apaguei porque eu fiz um vídeo, assim como eu faço o vídeo fazendo derma roller, que eu mostro pra vocês como é que foi o processo, como é que ficou antes, como é que ficou depois a minha barriga, né? Porque quem é mãe sabe que o corpo muda muito, e a gente muda por dentro e por fora, depois que a gente se torna mãe. A gente, mulher, não nasce mãe, apesar da sociedade, parece que impõe isso pra gente, né? E muitas vezes a gente acaba indo no automático, preciosa. Eu mesma falei isso pro Ney. Eu acho que eu fui no automático ser mãe. Se pela minha criação, pelas pessoas falando as coisas, pelo... como eu posso explicar? Pela sociedade, pelo que eu consumia. Era como se fosse uma regra. Eu preciso casar e ter filhos. A gente definitivamente aprende a ser mãe conforme a gente ali vai, né, crescendo com a criança. E, enfim, enfim, são muitas mudanças, né? E nisso, o corpo, o meu corpo mudou. Eu engordei muito durante a minha gravidez e eu comi muito. Sabe aquela coisa de comer por dois, por três, por vinte, quando você tá grávida? Porque pode, não pode. Se eu fosse dar um conselho pra quem tá grávida de primeira viagem, seria esse. Não coma por dois. Você vai engordar por dois e depois pra voltar, nunca mais volta igual era antes. E aí, eu engordei mais de trinta quilos. A minha barriga esticou super. E eu fiquei com flacidez e muita estria na barriga. Então, virou uma saga pra mim melhorar isso. Porque a gente sabe que é só com cirurgia plástica. Só que nem todo mundo tem condições de pagar uma cirurgia plástica. Então, eu decidi que eu ia parar de ficar só me olhando no espelho e me sentindo mal esse ano, né? Foi tipo aquelas metas do final do ano, né? De vinte e três pra dois mil e vinte e quatro. E aí, eu coloquei na minha cabeça que eu ia começar a tentar melhorar fazendo o que estava no meu alcance pra aliviar o que tava me incomodando em mim, pra mim. Não porque fulano ou ciclano falou, entende? Mas porque pra mim, eu não gostava. E uma das coisas era cuidar mais do meu cabelo, que tava super seco na época. E era também cuidar da minha barriga. Então, eu comecei a cuidar. E eu mostrei pra você, porque eu sei que isso não é uma dor só minha. É uma coisa que incomoda muitas mulheres, principalmente mamães ou quem emagrece e tal. E eu simplesmente recebi um comentário falando que eu estava viciada em atividade física. que eu não emagrecia, que meu corpo não mudou nada, que a minha barriga era grande e que eu estava nitidamente acima do peso. A pessoa escreveu exatamente assim, tá? Na coisinha. Não nessa ordem, mas ela falou tudo isso. Você está nitidamente acima do peso. A sua barriga está horrível. Você tem a barriga muito grande, muita estria, muita flacidez. E eu não vejo resultado nenhum e nada que você fala. Nada que você faz. E assim, cara, primeiro, number one, preciosa, eu faço pra mim, graças a Deus. E eu tenho uma ótima autoestima. Eu até tenho, preciosa. Ah, eu me acho a pessoa mais maravilhosa do mundo? Não. Até porque no Brasil, pelo menos, é assim, né? Você tem que se amar. Você tem que se aceitar. Você tem que gostar de você. Você tem que se achar bonita. Você tem que se achar gostosa. Você tem que fazer isso pra você. Mas se você fala que você se acha bonita, você se mete. Você é metida. Você se acha. É tipo assim, entendeu? E não, eu não me acho. Eu me tenho certeza. Mas assim, de verdade. Assim, sem estereótipo, amiga. Porque eu também te acho bonita e gostosa. Sem rivalidade nenhuma. Mas aquele comentário me deixou um pouco mal. Porque mostrar pra você a minha barriga, cara. Que é uma insegurança minha. A estria, a flacidez é uma coisa que eu não gosto no meu corpo. Você não vê nenhuma mulher que tem estria na barriga e flacidez na sociedade que impõe um padrão de beleza completamente, às vezes, inalcançável. Pra quem não tem dinheiro pra pagar por aquilo. Porque é naturalmente difícil alguém ter. Você não vê uma pessoa com um topzinho, com a calça de cintura baixa, com o bucho quebrado, cheio de estria, se achando na rua. E se achando maravilhosa e gostosa. E todo mundo elogiando ela e falando, nossa, capa de revista. Você não vê isso. Você não vê. Então, pra eu mostrar aqui, é porque a gente é best e é coisa nossa. Mas sempre tem uns infiltrados no meio disso tudo. E é isso que me incomoda. E aí, aos pouquinhos, a gente tem que parar de ser quem a gente é. Porque assim como teve um comentário desse, que fazia o quê? Que ela tinha comentado umas duas horas. Faziam mais ou menos duas horas que ela tinha feito esse comentário. E tinha, acho que, duas ou três curtidas. Pra mim, quem curte esse comentário, é como se a pessoa estivesse concordando com tudo o que ela falou. Certo ou errado? Entendeu? Então tá, é um comentário. Em 500 comentários que falaram bem, que me deram um coraçãozinho. Te amo. Mas é um comentário. Mas tem três curtidas. Então, são quatro pessoas. É quem comentou e as três curtidas. Entende? E aí, eu pensei, cara, olha o que eu tô fazendo. Pra as pessoas virem depois e usar isso, tipo, contra mim. Entende? É tipo sangrar no tanque de tubarões. Porque se você vem aqui expor uma coisa, que é a sua fragilidade, a sua, digamos, a sua insegurança, a sua fraqueza que for. Porque nenhum ser humano não tem. Eu tô falando de humano pra humano. Não vem com papinho de que tá tudo bem, porque você tem que aceitar a crítica, porque você é pública. Não, eu sou ser humano. Eu tenho sentimentos, eu tenho lua e escorpião. Então, você tem que me entender. Não entende? Tudo bem. Porque aqui não é coisa de signo, né? Que não pode. Vocês não gostam, gente. E aí, assim, eu sou uma pessoa sensível e eu sou ser humano. Acho que qualquer pessoa se sentiria mal por isso. Mas a minha intenção, quando eu coloco um vídeo e venho aqui conversar com vocês, por exemplo, é sempre pra melhorar vocês ou ajudar em alguma questão, sabe? E fazer as pessoas entenderem que tá tudo bem a gente não tá bem sempre. Tá tudo bem a gente não tá 100% feliz. E satisfeito com alguma coisa que a gente precise melhorar. Só não tá tudo bem você se acomodar em cima daquilo que você sabe que alguma coisa você pode fazer. Por mais que uma pessoa fale pra mim, você tá com a barriga horrível, tá muito falado, tá cheia de não sei o que, tá assim, tá assado. Cara, já teve pior. Porque eu sei que teve pior. Eu tenho antes e depois lá no meu Instagram, por exemplo. Tem um coisinho lá. Só que é expor, é se mostrar pra receber uma crítica ou duas. Só que na minha cabeça virou uma coisa além. Porque, assim, eu mostro pra você, preciosa. Eu sei que muita gente pode chegar aqui no meu vídeo e ver o que eu falo, o que eu mostro pra você. Eu sei, eu tenho essa noção. Só que aí comecei a pensar, cara, e se fulano vê? Tipo assim, uma coisa é alguém lá da casa do cassete vir falar alguma coisa, entendeu? Isso é uma coisa. Uma pessoa que você não conhece. Mas imagina, tipo, um supor. A pessoa comentou isso e ela acha isso. Imagina se o, sei lá, o meu vizinho veio. Entendeu? Eu vou andar na rua e ele vai ficar olhando pra mim, tipo, pensando, credo, a barriga dela é assim, sabe? Eu não quero. Eu não quero mostrar. Não quero, entende? Eu não mostrava minha barriga nem quando eu não tinha nada, que eu era sarada. Maravilhosa, magra, antes de me destruir. E, sabe, a única coisa que eu faço é pra quem realmente gosta e pra quem realmente quer melhorar e se melhorar, sabe? Em qualquer sentido. Porque eu não posso fazer uma cirurgia plástica agora, senão eu faria. Eu já teria feito já faz tempo, minha filha. Já falei que quando eu tiver dinheiro não vou falar nada, mas haverão sinais. Vocês vão abrir meu vídeo e vão falar, quem é essa? Quando que eu me inscrevi no canal dessa moça? Eu não conheço. Mas ela é bonita, hein? Puts, querida, eu vou mudar até meu DNA. Não, eu tô brincando, não vou. Mas que eu vou fazer um preenchimento, sei lá, bial, de olheira, um botox. Você acha mesmo que eu não vou? Eu vou. E quem fala, ah, eu não faria nada disso. Tem gente que faz e fica tão natural e tão bonito. Ou você não conhece o trabalho de quem faz assim. Ou você tá sendo hipócrita. Você vai me desculpar. Mas quando a gente tem condições de se melhorar, a gente se melhora. E como a gente não tem condições de fazer o máximo, o topo, a gente faz o que tá no nosso alcance. E a gente tem essa mania de querer sair do zero ao cem. Tipo, de um minuto pro outro. Isso não vai acontecer. Essa é a minha lente de contato, velho. Olha a minha lente de contato. Ela é da... Deixa eu pio. Eu falei dela no vídeo, né? Mas eu tirei. Mas ela é anual. Ela tem grau. E também tem sem grau. Essa cor aqui que eu tô usando é ocre. Eu tô só em um olho, tá vendo? Que ela não é muito pá. E eu gosto disso. Que ela não é muito pá. Mas o Ney fala que ela é da cor da minha pele. E que ele acha melhor eu ter pegado uma verde. Mas eu uso mais pra enxergar. E o preço, cara. Eu nunca usei uma lente de contato confortável. E com preço tão bom. E antes que você fale. Nossa, você é doida. Eu tenho medo. Eu pesquisei antes. Vou deixar o link aqui embaixo. E essa fábrica que faz essas lentes. Ela é internacional. Faz... Aí tem gente que, né? É a revenda dela aqui. E também fora do Brasil. Há anos. E ela só faz isso. Então ela é especializada. Há muitos anos não tem processo. Não tem nada disso. Então por isso que eu uso com segurança. É que o preço das coisas no Brasil é tão assim, né? Ai, tá incomodando. Será que eu limpei direito? Deixa eu ver. Ou eu coloquei o contrário. Mas olha. Eu acho a cor bonita. Ai, tá incomodando pra cacete. Vou lavar de novo. Se você tem agonia preciosa, perdoa, tá? Mas eu sempre deixo os links aqui das coisas, sabe? Então assim. Eu tô falando isso pra vocês. Porque eu gosto de incentivar vocês a se melhorarem. Porque eu queria fazer academia. Tem academia que eu fui visitar. Lembra? Que é aqui perto de casa. Maravilhosa. Tem até onde deixar as crianças. Eu levei vocês junto comigo lá na aula experimental. E eu queria muito fazer. Eu super faria a academia lá. Mas também faria uma academia em outro lugar também. Só que eu não tenho como fazer. Eu não tenho um planejamento pra fazer. De poder ir e voltar. Eu não tenho todo o tempo do mundo. Eu não consigo pagar a academia no preço que tá, entendeu? Só que eu consigo fazer exercício em casa, cara. Entendeu? Tem um monte de plataforma legal. Paga com preço bem, assim, acessível. E também vários vídeos no YouTube maravilhosos. Que eu faço. E que eu vi resultado. Ontem com o meu pai falo das minhas pernas. Ele elogiou. Ele nunca elogia. Ele, nossa, até que tá funcionando, né? Que não sei o que. Ó, eu coloco assim, ó. Abaixo aqui com esse dedo aqui do Aliança. E encaixo com o dedo do meio, tá? E pronto. Agora foi, ó. Sem dor. Eu uso há muitos anos lente de contato. E eu prefiro com uma corzinha. Amo a cor dos meus olhos. Nada contra. Mas eu gosto de dessa iluminada. Eu acho que fica diferente. Fica bonito. Entendeu? Mas eu não gosto de nada, tipo, muito chamativo, não. Parecendo olho de cobra. Não gosto, não. E essa daqui, pra mim, eu achei ela perfeita. Pelo preço. Um ano. E com grau. Enfim. O link tá aqui embaixo, tá bom? Dela e de outras coisinhas também. Lá que vale a pena. Que eu acho que vale a pena. Que você talvez queira saber, né? Onde comprar a vitamina do cabelo, por exemplo. Inclusive, eles falaram que saiu pra entrega. O meu tônico da Lola. No meu olho que chega. Toca a campainha. Tô super empolgada. Vou deixar o link do tônico aqui. Cara, o tônico da Lola é maravilhoso. Outro tônico também que é maravilhoso. É a da Haskell. Eu vi a composição. É muito boa. A composição do da Haskell. Vou deixar o link aqui também. O tônico. E também o da... Como é o nome daquele? Da Salon Line. Ele é mais simples. Mas ele também é mais baratinho, né? Então, acaba valendo a pena comprando o kit que vem em dois. O frete sai grátis. Acaba que vale a pena também. Porque tem biotina na composição. E a biotina a gente sabe que realmente ajuda. É que o da Lola, ele tem mais ativos. Entendeu? E o da Haskell também. Porque o da Haskell é um pouquinho mais carinho do que o da Lola, por exemplo. Mas são investimentos. E assim, tônico funciona. Ai, tem gente que fala que... Gente, tônico funciona. Desculpa. Mas tônico funciona. Desculpa mesmo. Mas tônico funciona. Eu tô usando no meu cílios, um tônico pra crescimento de cílios. Olha o tamanho dos meus cílios. Ele cresceu, cara. Eu tô tão feliz. Até as crianças repararam que meus cílios cresceram, cara. Mas ainda não acabou o tratamento. Ainda tem mais pra usar. E aí, eu quero que cresça mais. Só que... Entendi, precioso, o que eu quero dizer. Quando eu falo que eu quero que vocês cuidem de vocês. Porque é polêmico falar isso. Mas quando o seu marido vai pra cama com você, gostosa, maravilhosa, cheirosa. Ele não vai pra cama com a mãe. Ele vai pra cama com a mulher. Então, como mulher, você precisa, sim, cuidar de você. Se você não consegue fazer o que você realmente quer fazer. Você consegue fazer o que dá pra você fazer. O que tá no seu alcance. Então, eu faço o que tava no meu alcance. Dando de dica pra quem tá na mesma situação ali. Ou, às vezes, tem condições de pagar uma cirurgia. E não quer fazer. Quer só melhorar sem. Porque eu conheço gente assim. Por exemplo, a Tassiela Eucoleia. A Tassiela Eucoleia, acho que a maioria conhece. Ela é uma influenciadora. Que ela era youtuber. Eu acho que agora ela até tá voltando um pouquinho pro YouTube. Mas ela era, tipo, muito assim, do YouTube. E agora ela tá mais no Instagram. E ela teve filho também. E a barriga dela mudou. Ela tem flacidez. Ela tem estria. E ela tem condições suficientes pra fazer uma abdominoplastia. Mas ela não queria fazer. Ela não queria. E aí eu sei que recentemente ela até foi passar numa consulta pra ver como é que ficaria. Porque ela fez vários tratamentos antes de tentar uma cirurgia. Porque ela não queria. Tem gente que tem condições, mas não quer. Não tem vontade de fazer. Tem medo. Enfim, vários fatores, né? E assim, ela poderia, entendeu? Então, essa é a minha intenção. De ajudar. E isso pra tudo. Cabelo. Pele. Tudo. Então, o que eu sei. Que é acessível. Vale a pena. É bom. Sabe? E eu sei que, assim como me ajuda. Vai ajudar você também. Que tá na situação de querer se melhorar. Em qualquer situação. Eu faço e eu mostro aqui porque eu sei que é útil. Eu quero ser sua best. Porque eu queria ter uma best. Pra eu me sentir conectada e falar. Nossa, eu tô com esse problema. Eu vou tentar esse produto. Essa solução. Porque eu não quero ficar com o rabo preso com nenhuma empresa, por exemplo. Pra eu não poder falar do que eu realmente gosto e acredito. Porque eu tô ganhando dinheiro pra falar dessa daqui que é, tipo, igual ou pior do que algumas outras que é a mais acessível. Entendeu? Por exemplo, pra maioria do público. E aí sempre tem aqueles condenados, fio de cão, que vem pra criticar o que você tá fazendo. Então, assim, preciosa. Quando a gente vira mãe, o nosso corpo muda. As coisas mudam. A rotina muda. Entendeu? E a gente não pode esquecer que somos pessoas, humanos, mulheres. Sabe? Então, eu vou pedir um favor, fundo meu coração. Mas se você me ama, de verdade, não. Se você me ama, tá? Deixa meu coraçãozinho, comenta, deixa o like. Porque eu preciso do seu apoio. Entende? Porque quem quer meter o pau, vem, faz e já era. Não mede esforços. E eu tô falando isso com propriedade. Eu nunca apago crítica do meu canal. E eu nunca apago comentário idiota, sabe? Porque às vezes eu olho e fico com dó de quem tá comentando. Eu tenho, de verdade. Eu fico olhando e falo, meu Deus, que dó dessa pessoa que ela tá falando. Mas, enfim. Aí teve uma pessoa que ela me irritou tanto. Porque, assim, todos os comentários dela eram só coisa ruim. Mas era coisa ruim, um pouco pesado, sabe? De se falar. Não era real. É tipo assim, um supor. A pessoa xingar os meus filhos. Tipo, por quê? Entende? Tipo assim, hum. E aí, era sempre esses comentários assim. Aí, no começo, eu deixava. Tinha sempre aquela preciosa que não foge da briga. E falava, é, vão pra porrada, então. Entendeu? Segura meu brinco. E aí, tinha vários criticando lá ela e tal. Aí, eu deixava. Aí, eu comecei a me incomodar. Porque aí, ela começava a xingar também as seguidoras e tal. Aí, eu bloqueei uma conta dela. Pois ela fez outra. E como eu sei que foi ela? Porque é o mesmo jeito de falar alguma coisa, sabe? O mesmo jeitinho de falar. Aí, eu bloqueei de novo. Ela comentou as mesmas besteiras. Eu bloqueei de novo. Aí, bloquear 100% não dá. Eu acho que a única coisa que falta no YouTube é essa opção de você poder bloquear uma conta. E aquela conta não receber nenhuma... Nada seu. Não conseguir acessar nada seu. Entendeu? Eu acho que é uma coisa que falta muito no YouTube. Toda vez que eles me mandam uma pesquisa de satisfação de quem cria conteúdo. Tem uma parte lá que você escreve alguma dica, sugestão no final da pesquisa. Toda vez eu escrevo a mesma coisa. Cria um abençoado de um botão chamado bloquear usuário. Pra aquele usuário não ter mais acesso à sua conta. Ele não conseguir te encontrar. Porque você só consegue ocultar. E quando você oculta, a pessoa consegue comentar, curtir. A única diferença é que ninguém vai conseguir ver. Mas ela consegue ver seu conteúdo. Ela consegue te assistir. Ela consegue dar like, dislike. Entende? Compartilhar. Enfim. E ela criou quatro contas seguidas. Assim, tipo... Ela percebia e criava outra. Ela percebia só pra me criticar. Eu fiquei pensando... Ah, mó da hora ter hater. Olha o esforço que ela tá fazendo. Isso não é ódio. Isso é amor. Isso é amor. Mas enfim, preciosa. Então, eu até falei no meu Instagram. Que eu tava pensando em literalmente parar. Sabe? Porque a minha vida não é um mar de flores. Não é um conto de fadas. Como as pessoas às vezes gostam de ver. Né? Na internet. Eu também gosto de ver. Mas eu também gosto de ver quem acrescenta. Quem vai me... Tipo assim... Sabe quem vai me estimular? Porque a gente tem que ficar perto de pessoas que estimulam a gente a correr atrás dos nossos sonhos. Porque, amiga... Vou te falar uma coisa. Eu tô chateada com isso. Eu fiquei chateada com aquilo. Tem motivos pra eu ficar triste por isso e por aquilo. Eu não sou a única alicrinha dourada que tá passando por essa situação complicada e difícil na vida. Tem um monte de gente na mesma situação querendo largar tudo pro alto. Eu não sou a única, entendeu? Vai passar. Porque a vida ela vai passando pela gente e vai e vai, querida. Ah, eu não vou sair de casa. Eu vou me isolar. Não vou fazer nada. Não quero correr atrás de nada. Não quero melhorar em nada. Vou me excluir do mundo. A vida vai continuar passando por você. Você parada ou você se movendo? Vai continuar passando por cima de você. Ela vai, preciosa. E ela vai te esculhambar. E quanto mais parada você fica, mais flácida, mais bunda mole você fica. Então, a gente tem que o quê? Você fortalecer, ir pra frente e continuar. Entende? Então, quando eu venho aqui e falo pra vocês as coisas, é só pra você melhorar, sabe? Se você não concordar também tá tudo bem. É só não melhorar também. Ah, eu não acho que eu tenho que melhorar nisso. Quero continuar assim. Então, continua. É só isso. Não que eu seja a dona da verdade de nada. Porque tem muita coisa que eu falo pra você e que serve pra mim. Então, quando eu falo pra você da minha barriga, por exemplo, foi porque eu fiz, gostei ou não gostei. Porque eu venho aqui e mostro o antes e depois e você tira suas próprias conclusões, amiga. Se você acha que resolveu ou não. Tipo, no meu caso, eu tô com essa toalha aqui que eu usei pra enxugar a mão, pra poder colocar lente. Tem que ter um produto pra limpar lente, tá? Antes que eu me esqueça. Não vem querer colocar soro, não, porque não adianta. Não protege, não preserva, não limpa direito. Então, tem que ser um produto específico pra você colocar lente de contato. Eu vou mostrar minhas coxinhas pra você porque eu faço atividade física em casa, bem, tá? E as minhas celulites... As celulites, não. Celulite eu não ligo. Eu não ligo pra celulite. Dizem que é gostosa em braile. Que você passa a mão assim, você sente, assim, gostosa em braile, entendeu? Mas, assim, por exemplo, a musculatura, eu quero melhorar. E eu quero melhorar o meu corpo. Não pros outros, preciosa. Definitivamente pra mim. Eu quero me olhar no espelho e me sentir bem, sabe? Porque a gente vive no mundo aqui, mas existe outro mundo aqui. Que é a gente. Somos o nosso mundinho. E eu quero tá me sentindo bem e à vontade aqui. Dentro do meu mundinho, entendeu? Do meu paraíso. Mas olha minhas coxas, bestes. Entendeu? E quando eu mostro as coisas pra você, é pra você, preciosa, que eu tô mostrando. Sabe, né? Ai, peraí, amiga. Eu também acho que o meu bumbum tá mais redondinho. Mas o papai ainda não concordou muito, não. Peraí, deixa eu afastar pra cá. Ó. Ó meus cambitos. Você percebe que aqui tem uma marcaçãozinha, ó. Eu tô louca? Não, se eu tiver louca, você me fala. Mas aqui, olha aqui, ó. Quando eu faço força, só com essa perna, ó. Eu apoio tudo aqui, ó. Você percebe aqui? Olha aqui, ó. Eu acho que essa tá mais que essa. Eu preciso prestar atenção no que eu tô fazendo. E o bumbum mais arredondado. Olha, preciosa. Eu não tô me exibindo, amiga. Você acha que eu não quero fazer academia? E cirurgia plástica? É óbvio que eu quero. É óbvio que eu quero. Mas enquanto isso, eu vou fazer o que for possível. O que eu conseguir. Entendeu? Então vocês não vêm querer falar pra mim assim. Ah, seu bucho tá quebrado. Não sei o que não. Querida, eu emagreci 38 quilos. 38. Sabe? E quando eu cheguei no 20, faltava acho que 20, 18 quilos. Eu estagnei. Eu não conseguia mais emagrecer mais do que aquilo. Eu fiquei com raiva de mim. De eu me olhar no espelho e falar assim. Cara, não é possível. Não é possível. Você vai fazer alguma coisa. Porque eu não tava feliz comigo mesma. Porque uma preciosa comentou assim. Ah, e como que você... O que você acha que você faz? Que te faz se sentir mais sensual? Eu acho que isso é muito pessoal. Mas eu acredito muito que a principal coisa é você cuidar de você. É você tá segura com você mesma. E você tá no ambiente certo. Tem uma imagem que mostra vários carrões assim. Tipo carro de luxo. Todo cheio de poeira. Quebrado. Largado no lugar. Imagina aqueles carrões aqui na minha rua. O pessoal tava passando e tirando foto. Pedindo pra tirar foto. E até pagando pra encostar no carro. Pra tirar uma foto. Pra postar nas redes sociais. Enquanto isso o carro tava no lugar errado. No lugar que ele não tava sendo valorizado. Entendeu? E aí, por isso que eu falo. Quando eu venho aqui e posto alguma coisa pra vocês. É porque eu tô falando pra você que se interessa. Não pra quem não valoriza. Entendeu? Porque essas pessoas eu quero ir bem longe. Entendeu? Eu prefiro não ter quase ninguém me vendo. Mas tem. Então, sabe, Best? É isso que eu queria falar pra vocês. Eu vou trazer o resultado do meu tônico, né? Que eu fiz. O da Lola. Eu vou preparar o vídeo. Mas eu preciso de motivação, preciosa. Ah, é porque você me motiva, Best. E você também me motiva. Deixando um like. Comentando. Essa é a realidade. Pelo amor de Deus. Você não desista. De desempenhar um pouquinho assim. A pessoa criou quatro contas pra vir falar mal de mim. Eu bloqueio, ela vem. Eu bloqueio de volta, ela vem na outra. Entendeu? Então, preciosa. Por favor. Faça essa parte aí. E me enche de amor e de carinho. Tá? E me segue no Instagram. Tá? E deixa o like. E compartilha com as amigas pra vir mais Best pra cá. Porque eu tô precisando. Tá bom? Eu amo você. Fundo meu coração. E até o próximo vídeo.